Tu, 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 tá Não tem jeito, pai Aê, caralho, porra É assim, porra É assim, caralho Os cara fica puto contendo que o bonde lança Os cara fica puto contendo que o bonde lança É putaria, é putaria É putaria pra aspirar, é putaria É assim, caralho É putaria pra aspirar, é putaria Paz, safada, muito louca de balão É putaria, paz, safada, muito louca de balão É assim, caralho É o pique novo, vai Caralho, mané, que barulho doidão É o seu rico TDA na divulgação, né Então manda pra ela Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menores Porque o bonde é envolvido Daquele jeito E que grão fino Elas tão ligadas que a tropa é o bicho Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tem por que empurrar uma vez As novinha pede mais Comenta com as amigas que o menor é bom demais Comenta com as amigas que o menor é bom demais Daquele jeito, mano O bonde tá procurado O bonde tá procurado Deram parte na DP Que eles tão arrancando o cabaço O bonde tá procurado O bonde tá procurado Deram parte na DP Que eles tão arrancando o cabaço Trotou na treta com os amigos Se achando cheio de marra Não quer dar uma sentada Bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada Bota a roupa e rala Se brotar aqui na favela Vai sair caixota inchada Um bonde entrou pela sala O outro entrou pela janela Os amigos muito loucos Doido pra empurrar nela Vem o lado da zona sul Pra se envolver com os caras errados Se amarrou no meia-dois E no cabelo disfarçado Perguntar pra ela Se ela quer outra opção Tá matando aula Só pra dar aqui no morrão Tá matando aula Só pra dar aqui no morrão Vai, vai Que novo inocente ainda Brinca de boneca Que novo inocente ainda Brinca com os colegas É o pique, é o pique, é o pique Aquece de perna aberta Rebola de perna aberta Sentando de perna aberta Tá só de colegas Aquece de perna aberta É bola de perna aberta Sentando de perna aberta Tá só de colegas Se vir da zona oeste Vai ter que dar pros irmãos Se vir da zona sul Vai ter que dar pros irmãos Se vir da zona norte Tu vai ter que dar pros irmãos Quando chega lá na treta É esse pica Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Tão na fortalece Deixa forte Te deixar na condição Vai na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão Tão Agora me chama de maridão Naquele pique Vou catucar, notar, buceta Já te deixo cheio de tesou Fica de quatro em pina Porra, 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 porra Fica de quatro em pina Porra, olha pra trás e mora Olha pra trás e mora Porra, olha pra trás e mora Agora me chama de maridão Tão Agora me chama de maridão Tão Agora me chama de maridão Naquele pique Naquele pique Naquele pique